Não quero pandemônio, nem pandemia, não quero mais essa agonia Não quero errar de novo, eu quero é paz pra sonhar meu povo Eu quero um valor verdadeiro, eu quero um amor bem brasileiro Não quero errar de novo, eu quero é paz pra trabalhar meu povo Não quero o cruel, nem o duvidoso, presente sem futuro, nem passado já sem gosto Não quero o que só sabe enrolar, nem quero o que não sabe trabalhar Não quero ficar aqui parado, também não quero voltar pro passado Por tudo, tudo, tudo que admiro, prefiro o sino, prefiro o sino Pelo Brasil que eu quero e admiro, prefiro o sino, prefiro o sino Por tudo, tudo, tudo que admiro, prefiro o sino, prefiro o sino Pelo Brasil que eu quero e admiro, prefiro o sino, prefiro o sino Filho